Olá gente, Pedro Júnior, terapeuta naturopática, com vocês aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo eu quero falar sobre dois fitoterápicos muito interessantes, uma planta medicinal muito interessante para você mulher que está tendo problema com a menopausa, você que está chegando, está quase chegando, já está sentindo os sintomas, já está sentindo os efeitos da menopausa, esses dois fitoterápicos, tá, vai ajudar você concernente a esse problema. E os sintomas que estão relacionados à menopausa. Esses dois fitoterápicos é a amora e também o semisfuga, a semisfuga. Nesse caso aqui são fitoterápicos manipulados, ok? Você tem o extrato padronizado e você vai usar isso daqui duas ou três vezes ao dia para você com certeza melhorar aí em uma porcentagem muito grande tudo aquilo que você está sentindo relacionado à menopausa. principalmente aquele calorão exagerado que as mulheres sentem aí nos anos pré-menopausa e até depois mesmo da menopausa. A amora, ela é muito indicada nesses casos. No caso, a amora não somente para a menopausa, a amora, ela tem várias aplicabilidades. Inclusive, a amora, ela pode ser usada também por homens. Nesse caso aqui é um composto, né, é uma dupla dinâmica, digamos assim, que é a amora e a semisfuga. A amora, ela tem vários componentes fitoquímicos. Existem alguns estudos que estão indicando que a amora, né, que a moros nigra, ela trabalha naquele problema da hiperplasia prostática, que é o inchaço da próstata. Mas como eu estou falando aqui de menopausa ou pré-menopausa, e principalmente nos calores que são sentidos pelas mulheres, indicando aqui para você esses dois compostos, que é a semisfuga e também a amora, tá? A dosagem desse daqui é 40 miligramas e 300 miligramas. 40 miligramas de semisfuga e 300 miligramas de amora, tá ok? Se você quiser pedir o seu suplemento, se você quiser pedir o seu fitoterápico, você pode ficar à vontade. Nós temos aqui a loja ladir.com.br, é só você acessar aí na internet e fazer o seu pedido. O pessoal vai te atender e vai passar para você esse composto. Existem umas dosagens pré-prontas, né, pré-fabricadas, lá no próprio site, que você pode também comprar. Ou você pode ligar, você pode passar um WhatsApp, conversar com o Kiko do Bem, pessoal lá do atendimento, da loja ladir.com.br. E você pode também manipular uma dosagem diferente que você queira, porque o Kiko, ele tem a Farmene, que é uma farmácia de manipulação, que está lá em Piracicaba, São Paulo, e ele pode fazer para você também a sua fórmula, do jeito que foi prescrita pelo seu profissional ou do jeito que você queira. Ou seja, você pode montar a sua própria fórmula e passar para o Kiko do Bem, pessoal do atendimento lá da Farmene, que eles vão manipular para você, e vão entregar para você aí na sua casa, no conforto do seu lar, você não precisa sair, tá? Vai chegar rapidinho, você faz o seu pedido, os Correios vão entregar rapidinho para você, tudo tranquilamente. E você pode comprar direto no site os produtos que já estão sendo oferecidos para você em dosagens pré-estabelecidas, ok? Então, se você quiser fazer a sua suplementação, seja de vitaminas, de minerais, dos fitoterápicos, como eu acabei de falar para você, ou quem sabe você quer fazer a sua fórmula, a sua oportunidade é essa de comprar produtos de qualidade. São produtos importados dos Estados Unidos e da Alemanha, tá? A matéria-prima é de qualidade, para garantir um melhor produto, e para garantir uma excelência no seu tratamento. Então, pensou em suplementação? Loja ladir.com.br e também Farmene Farmácia de Manipulação. Os telefones vão ficar aqui embaixo para você, e você pode fazer o seu pedido, ou por telefone, ou por WhatsApp, ou diretamente no site. O que você quiser fazer o seu pedido?